e fala galera beleza sejam bem-vindos ao canal amores smartphones e hoje eu vou falar de um bug da xiaomi que incomoda muita gente já deve ter incomodado inclusive e eu vou ensinar como é que resolve é simples e fácil é aquele bug que quando você tá com áudio no whatsapp você vai ver coloca no vídeo estoura todo mundo ouve o sensor de proximidade não funciona faz uma ligação quando você coloca no ouvido o telefone fica com a tela acesa e esse bug é muito chato eu consegui resolver aqui no meu miosi light e vou ensinar para vocês e talvez funcione no seu também e chegando aqui na nossa bancada eu vou explicar para vocês primeiro um ponto possa ser que esse bug você mesmo tenha causado mais de que forma pronto você colocou uma película no smartphone 4d 5d 6d essas películas que tem uma borda preta na aplicação dessa película na maioria das vezes ela tampa o sensor de proximidade que fica aqui em cima que é responsável por desligar a tela quando você encosta no ouvido então provavelmente você tirando a película volte da tira película faz uma limpeza porque ela tem um pouquinho de cola já volte a funcionar já aconteceu com inúmeras pessoas que já me perguntaram eu pedi aqui só para fazer isso e foi resolvido na mesma hora mas se for realmente o bug nesse smartphone aqui eu consegui resolver dessa forma juntando vários tutoriais que eu assisti gringos aí eu fui juntando e fiz e montei o meu e consegui resolver aqui primeiramente que que nós vamos fazer abrir aqui o google não google chrome esse aqui ó esse aplicativo aqui a gente vai aqui no google vou clicar aqui para vocês verem nós vamos aqui aonde fica a nossa foto a letra do seu nome clicou aqui depois nós vamos em configurações aqui em configurações nós vamos em assistente de voz aqui o google google assistente cliquei aqui aí nós temos ok google e voicematch você clica aqui clicou aqui o meu já está desativado porque eu já fiz essa 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 função aqui você primeiramente vai desligar se o seu tiver ligado pronto desligou agora nós vamos para a segunda parte arrastando aqui a barrinha de cima para baixo nós temos aqui configurações em configurações nós vamos em sobre o telefone a primeira coisa todo bug a maioria resolve com atualização o meu aqui inclusive tá desatualizado se você tiver uma atualização você vai ver que você já faz atualização atualização beleza faz atualização testa tudo direitinho fez atualização ainda continua nós vamos seguir com o tutorial que é o seguinte a gente vai procurar essa opção aqui ó todas as especificações clicou aqui e nós vamos em versão do kernel aqui em versão do kernel nós vamos clicar várias vezes até ele vai abrir o modo de teste muito cuidado aqui que aqui são todos os sensores e que você pode testar no seu smartphone a única coisa que a gente vai fazer é procurar aqui por o sensor de proximidade tá vendo aqui que eu já fiz porque o meu já tá funcionando você vem aqui proximity sensor clica uma vez pronto tem aqui o número 5 não tem o que você vai fazer fazer aquele movimento de encostar o telefone no ouvido para apagar a tela aí ele vai acordar o sensor e esse número aqui vai mudar vou tentar fazer rapidinho aqui ó coloquei no ouvido e só que ele muda bem rápido não dá para ver só que quando ele muda ele vê o que está funcionando ele libera essa opção aqui embaixo pés tá vendo já tá liberado o pés porque ele já foi testado e não deu falha aí aqui eu clico em voltar e saio do teste beleza então isso aqui vai acordar o seu sensor de proximidade se não estiver funcionando tá bom é um passo simples mas foi uma coisa que eu fiz e funcionou aqui nesse smartphone e ele não está mais com um bug eu desliguei tudo que tinha desligado tá fiz atualização e acordei o sensor sensor tava entre a entre aspas desligado aí dormindo a gente fez com que acordasse sensor e agora ele funciona perfeitamente espero que esse vídeo aí eu tenho ajudado muita gente que eu sei que esse bug vem em muito xiaomi não importa qual modelo atinge principalmente aí os tops de linha e alguns intermediários premium então eu sei que eu posso ter ajudado muito nesse vídeo por isso eu pedi para que você compartilhe bastante e senta o dedo no seu like para que a gente possa trazer conteúdo desse tipo aqui cada vez mais valeu galera beijão fui